E aí, beleza galera? Hoje eu tô trazendo pra vocês como colocar Fórmula 1 no Minecraft, é um addons aí muito bacana E se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar aquele like, compartilhar o vídeo com seus amigos E também se você não tem o sininho do canal ativo, ativa aí pra tá recebendo as notificações quando sair vídeo novo aqui, beleza? Daí você sempre vai ser um dos primeiros a tá assistindo, então bora pro vídeo! Pra tá instalando aí o addons da Fórmula 1, vocês vão tá precisando do aplicativo Axos File Explorer e também do addons Vai tá na descrição, então desce na descrição e clica aí pra baixar E se você não sabe como que faz pra baixar, no final do vídeo eu vou deixar um tutorial rápido ensinando como que faz No meu caso aqui eu já baixei o addons e tá lá em Downloads, então vou tá indo lá em Downloads E tá aqui galera, já podem ver que tá aqui o addons da Fórmula 1 Ele vai vir em formato zip, então a gente vai ter que extrair Então tá segurando em cima, vamos clicar aqui nos três pontinhos E vamos clicar aqui em Extrair para Clicou aqui e vamos clicar agora aqui em Endereço Atual Ok, espera um pouco E já vai sair duas pastinhas aqui Essas duas pastas a gente vai tá movendo para o Minecraft A primeira aqui é Behivers, que é o comportamento E a segunda é a textura A gente vai tá colocando no Ressourcer Packs Então vamos tá fazendo aqui Primeiro vamos tá movendo essa daqui, ó Vamos segurar em cima Vamos tá clicando aqui nos três pontinhos E vamos clicar aqui em Mover para Vamos tá descendo aqui pra baixo Na pasta Games Aqui ó, pastinha Games Mojan E vamos tá colocando aqui a primeira pasta Que é Behivers Packs Vamos tá clicando aqui E vamos tá colando dentro da pasta Ok A gente então já moveu a pasta do Behivers Packs E agora vamos tá movendo a textura Segura em cima Clica nos três pontinhos Mover E faz a mesma coisa A única coisa que muda lá Que a gente vai colar na pasta Ressourcer Packs Vamos tá clicando aqui E clica em OK E pronto galera A gente já moveu as duas pastinhas Agora a gente vai ativar Lá no Minecraft Então vamos lá Entrei aqui no Minecraft Pra tá ativando Eu vou vir aqui em jogar Que eu sempre faço assim Que é bem mais fácil Você vai tá escolhendo o seu mundo Que você quer colocar a Fórmula 1 No meu caso aqui vai ser nesse primeiro aqui ó Super plano Vou tá clicando aqui no lapisinho E vamos vir aqui ó Desce aqui pra baixo Na parte Addons E vai tá pacote de textura E pacote de comportamento A gente vai ter que ativar os dois Então vamos clicar no primeiro Vamos tá descendo aqui pra baixo Vamos descer aqui E já vai aparecer aqui ó Fórmula 1 Que é o criador Seer Zeus Tá de parabéns É um mod bem bacana Vamos tá subindo aqui pra cima E se ele vir aqui ó Pacotes ativos é que ele tá ativo Agora vamos fazer a mesma coisa Com o comportamento Vamos clicar aqui Vai aparecer a mensagem OK Clica novamente Clica no mais E vai tá ativado já O pacote Agora é só clicar no X Aqui em cima E vai tá fazendo esse Salvando pacotes E daí tá tudo certo Agora eu vou tá entrando aqui no mundo Pra mostrar que deu certo mesmo A Fórmula 1 Agora aqui no mundo Pra tá pegando a Fórmula 1 Vocês vão tá clicando aqui no inventário Vamos tá vindo aqui na parte das espadas né Dos mob Vamos tá descendo aqui pra baixo E já vai tá aparecendo aqui O desenho da Fórmula 1 Vamos tá selecionando ela aqui A Fórmula 1 E pra tá andando com ela Você vai precisar da chave A chave fica aqui na parte das sementes Tá vindo aqui Vamos descer aqui pra baixo E já vai encontrar a chavinha Tá aqui ó A chave Então é só pegar esses dois itens aqui E agora vamos tá colocando a Fórmula 1 Olha que bonito que é Vamos tá colocando aqui Coloquei a Fórmula 1 aqui ó Ele é um mob né Com a textura Olha que bonito Muito bonito mesmo Tá de parabéns o criador aí Vamos vir aqui em volta Dá uma olhada geral E tá aí a Fórmula 1 vermelha né E agora pra tá andando com ela É só você pegar a chave aqui E vai vir aqui próximo ó E já vai aparecer aqui o botão Acelerar Então vamos tá clicando aqui E você vai tá entrando aqui ó E vai tá andando com a Fórmula 1 E se você quiser parar É só tirar a chave da mão ó E ela vai parar Vou tá mudando a visão aqui Mudei aqui a visão ó Desse lado aqui é bem bacana também ó Pegar a chavinha na mão É legal pra tá fazendo uma pista aí de corrida E tá jogando aí com seus amigos Cara fica bem legal fazer uma corrida de Fórmula 1 né Olha que legal que fica E agora aqui é só curtir mesmo o Addons Cara que é bem bacana E vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Compartilhar com seus amigos Se você não é inscrito ainda Se inscreva aí Que eu sempre tô trazendo vídeos bacanas pra vocês Beleza? Então é isso E falou galera Não se esqueça de me seguir no Twitter E participar da nossa comunidade no Google+, e fui! Pra tá baixando aí pro meu link da descrição Se você não tá clicando nessa flechinha Vai tá aparecendo aqui a descrição do vídeo Vamos tá descendo aqui na parte dos downloads Ó downloads aqui Vai tá selecionando aí o link de download que você quer Vou tá clicando aqui ó Clica uma vez sobre ele E vai tá esperando a página carregar A gente tá esperando aqui Depois que carregar a página Vai aparecer É... Espere 5 segundos A gente vai tá esperando ali os 5 segundos Vamos esperar Depois que passar os 5 segundos Vai aparecer essa parte aqui Fechar propaganda A gente vai tá clicando aqui Vamos tá clicando aqui Vai esperar um pouco E vai aparecer essa página aqui E se o navegador não entrar na página automaticamente Vocês vão tá clicando aqui Nesse link aqui azulzinho Tá? Ele vai ir lá no Media Fire Pra tá fazendo o download Vamos tá esperando aqui E podem ver que deu certinho ó O meu foi automático Mas caso de vocês não for automático Vocês cliquem naquele link azul lá Que eu mostrei pra vocês E agora é só clicar aqui Em baixar e pronto galera E daí vão tá instalando aí E tá tudo certo Então é isso E fui!